Dom Verzilho do Carmo da Silva, ex-de-be-ha-tol e-he-ra-g-ne-ha-fou-em-participa-programa-da-der-c-man-a-g-e-a-estude-do-es-be-bora-dili. Dom Verzilho até tem comunidade e a capital-dili-ha-hu-em-frenta-ham-lá-ha-i-ha-perí-o-de-implementação-estado-emergência. Situação idane arcebispo metropolitano dili-ha-explica-ham-lá-ha-la-os-teoria-de-inventa-mai-be-i-ha-duni-realidade-ne-be-hatu-du-katak-bo-vuh-ah-hu-ha-lerik-tamba-ham-lá-ha. Nós formamos a equipa ainda, a equipa do task force, o atendimento do assistente social. E formamos a equipa, a equipa do serviço, nós temos apoio para o Ituan, a igreja coreana, nós temos paparazzi que foi apoio para o Ituan, e nós a companhia do Ituan, nós temos apoio para o Ituan, quase mais de mil sacas, que pelo Banais de Polité da Goi Hamal é o nosso site do Centro do Ituan, que nós temos apoio para saqueção de uma equipa do Ituan e o Tuan e de deprimido, e vamos para a equipa também do Ituan e o Nui-u-cha-sneio, e somos que nós um a equipa do Ituan e o Senhor, e nós somos o Tuan e o OrteB-u-ök看一下, o nosso trabalho recebido o Ituan e.u-chimente, e a equipa do Ituan e o Tuan e o Turismo tem que estar na equipa do Ituan e o Tuan e o Tuan. e a equipa do Ituan e o Tuan. O que é isso? O que você pode fazer com a sociedade, não é uma coisa. Agora, empresa que você pode fazer com a bolsa de roa, com a plastica roa, você pode fazer com a bolsa. Agora, você pode fazer com a bolsa de riqueza. Então, a gente vai fazer com a bolsa de riqueza. A gente vai fazer com a bolsa de riqueza, mas não vai fazer com a bolsa de riqueza. Isso é uma coisa que acontece. Lider Massimo deus eze de linihatei tentang situação Hamlaha na comunidade de Bálon e a capital dele enfrenta, de vocês dele forma uma equipe transformada, onde foi apoio e assistência social baseada. Enquanto o povo timor-leste há um problema Hamlaha, lá hoje ele acontece em período de estado de emergência relacionado com a Covid-19, mas há Hamlaha na comunidade de Soro, há um que deseja ter um relacionamento restringido e há um impasse político, há um moço. Hoje foi o impacto da economia reilaran quase paralisado total, também a circulação, o samba e a base. Feliz Itas Borges, Tito Livio, Xiemen.